Eu tô aqui hoje com o meu cabelo natural, eu só dei uma chapada na franja, porque minha franja também é cacheada, como vocês estão vendo aqui o resto do cabelo, ele é de caixinhos, tá? Ele ainda tá curto, ele tá começando a ganhar o real movimento que ele tinha quando natural, porque o meu cabelo ainda tem uma certa química, mas já é um avanço bem grande, ele tá bem cacheado. E antes que me perguntem, eu vou deixar crescer, ele só tá curto assim, curto, porque quando o cabelo fica cacheado, ele dá uma subida, então não fica tão caído no corpo. O que acontece? Eu reparei que a maioria das minhas amigas não sabe como usar shampoo e não sabe qual shampoo usar, ou não sabe nem a importância do shampoo. E quando eu reparo que as minhas amigas não sabem disso, logo eu penso que os meus fãs também não sabem disso. Eu sempre fui muito ligada em saúde capilar, então desde nove eu gosto de comprar produtos legais. Isso é bom pra mim e pra vocês, porque eu vou estar dando aqui resultados de coisas que eu experimentei faz muitos anos, tá? E o assunto principal é shampoo de farmácia. A gente costuma ter receio de usar shampoo de farmácia, ainda mais quando o cabelo tá danificado. Principalmente se tu vai num cabeleireiro bom, ele não vai te indicar o shampoo de farmácia, ele vai falar, compra aqui um Kerastase, blá 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 blá. Só que também tem shampoos de farmácia, poucos, mas tem, que dão assim, de 10 a 0 e muito shampoo caro por aí. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, é o 3CM Selagem Capilar Crespo Original, hidratação e força, tá? É este produto. Esse shampoo, ele é um achado na linha 3CM, eu não indico nenhum outro shampoo 3CM além desse daqui. Claro, deve ter uns que sejam bons, mas esse aqui, ele faz mais do que ele promete. O que acontece? Ele é pra selagem capilar. Quem faz selagem sabe que selagem é um procedimento químico que basicamente vai deixar teu cabelo liso, sem aquela grosseria que uma progressiva gera no cabelo, tá? Então sim, selagem é diferente de progressiva. Tem muita cabeleireira que fala que é a mesma coisa. Eu não sei em que salões essas mulheres trabalham, que produtos elas usam, mas não são a mesma coisa, tá? Eu já fiz progressiva e eu já fiz selagem. Os resultados são diferentes, o passar do tempo com o cabelo é diferente, então todo o processo é diferente também, enfim, eu falarei disso em outro vídeo. Bom, falando da selagem, a selagem vai alinhar teu fio, vai deixar teu fio mais sem frizz, vai deixar teu fio com aquele aspecto modelado. O que é o que ele faz com o meu? Gente, o meu cabelo, sem esse shampoo, ele não estaria com esse brilho hoje, tá? Tá com um brilho muito bonito. Ele não estaria com esse brilho e ele não estaria tão domado. Eles dizem que esse shampoo é pra cabelos cacheados, né? O crespo original. Lisas também se dão bem com ele. Ele praticamente vai fazer uma barreira no teu cabelo e essa barreira vai impedir que entre umidade, vai impedir que entre aquele aspecto que a umidade dá, que é deixar teu cabelo frizzado e deixar teu cabelo com aquele cacho mais aberto, assim, aquele cacho mais... parece que tu não cuidou direito. Por mais que teu cabelo seja saudável, a gente sabe que tem uma grande diferença de tu acordar aí com o cabelo lavado pra rua e tem uma diferença entre tu dar uma polida pra essa chapinha ou secador, que é só te passar o secador e já dar uma alinhada nos fios. Esse shampoo, se tu usar ele sem secador e sem chapinha, ele vai deixar teu cabelo como se tivesse sido feito uma chapinha ou um secador. Se tu é crespo ou cacheado, ele não vai ficar liso, ó, dá pra ver aqui. Só que ele vai ficar num aspecto perfeito, vai parecer que tu realmente teve um banho de salão em casa. E, como eu falei da umidade, o que que acontece? Se eu não tivesse usado esse shampoo e tivesse feito a chapinha na minha franja, a essa hora do dia, isso aqui não ia mais estar assim. A essa hora da noite, meu cabelo já ia estar desse jeito, ó, a franja ia estar igual a esses cachinhos. Então, ele não vai privar o teu cabelo de ter cacho natural, ele vai deixar alinhado, mas se tu quiser deixar alguma parte do teu cabelo lisa ou o cabelo inteiro liso, esse shampoo vai proteger ele durante o dia inteiro e ele vai continuar liso. Sem falar que ele dá um tratamento real, assim, então tu sente que teu cabelo tá bem mais hidratado. Esse shampoo, eu já indiquei pra minha mãe, ela tem um cabelo que é bem pesadão, muitos fios, é um cabelo que não é cachado nem liso, é um cabelo mais armado. Quando ela usa, o cabelo dela baixa totalmente. Então, assim, ele realmente faz uma redoma, protege teu cabelo, deixa ele mais brilhoso, deixa ele mais hidratado e fica muito bonito. Outro shampoo de farmácia que eu indico é quase todos da linha Ox, eu não sei se é Ox ou Ox, eu vou pôr a foto aqui. Esses shampoos são maravilhosos também. Eles não têm esse impacto tão forte de deixar o cabelo blindado como o da 3CM, mas eles vão realmente tratar teu cabelo. Eu já usei o de tutano, que é muito bom. Tu sente que o cabelo fica tratado de verdade, não é aquela coisa de enganar o cabelo, sabe? Como tem muito produto por aí, por exemplo, Pantene. Pantene é um shampoo que tu usa e na hora teu cabelo fica lindo, mas quando tu não usa ele, tu usa outro shampoo no dia, tu percebe que teu cabelo continua seco, teu cabelo continua rígido, teu cabelo tá normal, ou seja, não teve um tratamento ali, teve um embelezamento, que na verdade é meio que uma fachada. E a gente não quer fachada, a gente quer produto que realmente salve o cabelo. Eu sei que tem muito blá 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 sobre química, sobre químicos de shampoo, e sim, shampoo é uma bomba de química, mas assim, a não ser que tu vá fazer um low pool, no pool, que é um outro tipo de tratamento que eu também não me habituei, eu não me encaixei bem nesse tipo de tratamento, tu tem que ficar refém dos shampoos de farmácia. E comparado com as outras linhas, os que realmente vão tratar teu cabelo são esse da 3CM e os OX que eu tô indicando. O OX, ele também baixa um pouco esse negócio do frizz, tu sente que ele deixa a ponta do cabelo, que geralmente onde tá mais ressecado, ela tá sempre aberta, né? Quando tu usa OX, tu sente que ele também fica mais juntinho, isso ajuda também se tem cabelo cacheado, deixa ele mais bonito. E o curioso é que a gente acha que shampoo é uma coisa de passar e lavar na hora. E às vezes tu tem lá um creme de tratamento super bom, só que ele não tá dando o resultado que ele precisava. É justamente porque o shampoo é uma coisa que a gente tem que deixar agir no cabelo. Quando eu deixo esse shampoo aqui agindo no meu cabelo, eu, assim, eu esfrego bem ele, eu massageio bem, lavo bem e eu puxo pras pontas, tá? Tem gente que vai dizer, shampoo não precisa baixar pras pontas, shampoo tu lava só o couro e a água mesmo vai fazer o shampoo passar pela ponta. Menina, se tu quer blindar teu cabelo, tu quer que ele fique com o aspecto selado, tu vai ter que passar além da raiz. Então, assim, eu puxo pra ponta, eu massageio, faço todo um processo de massagem com o shampoo, não é só com creme, é com o shampoo. Espero pelo menos três minutinhos antes de enxaguar. E na segunda aplicação, sim, é ideal que tu repita a aplicação com o shampoo. Na segunda vez de aplicar, deixo mais dois minutinhos ali, lavo um pouquinho e enxago. Aí sim o cabelo vai ter absorvido toda aquela substância que o shampoo quer te dar. Nesse caso, o shampoo quer te dar uma blindagem e ao mesmo tempo uma hidratação forte ali. Então, tu tem que deixar ele agindo pra que tu receba a real blindagem ao longo do dia. Antes, quando eu era maníaca por chapinha, eu deixava esse shampoo por muito tempo no cabelo. Deixava tipo cinco minutinhos, ficava ali coarando, esperando. E quando eu ia secar o cabelo com o secador, a diferença já era nítida. Então, assim, shampoo também é um tratamento. Independente de se tu quer tratar uma calvície, uma queda, se tu quer tratar porosidade, tu tem que deixar o shampoo agindo. Claro, tu não vai deixar um seda, um shampoo seda agindo, porque ele não vai agir muita coisa, né? Mas um shampoo bom de farmácia, tu tem que deixar agir. Os da Ox é a mesma coisa. Tu tem que deixar agir ele pelo menos três minutinhos. Também não vai deixar dez minutos, que daí teu cabelo vai ficar ressecado, não precisa disso. Deixa três minutinhos, ele vai dar a função que ele precisa te dar. Alguns shampoos, pra ser sincero, acho que quase todos, tem formol na composição. Isso mesmo um cabeleireiro me disse uma vez. E por isso que eles indicam um pouco seda, principalmente. Porque seda, esses shampoos mais baratos, eles tem uma composição química muito mais pesada. Só que assim, gente, tem formol até no shampoo, vai ter em quase todos, tá? E se não for formol, vai ter algo mais pesado. Só que o nosso cabelo tá habituado a lidar com isso. Existem alguns estudos, que eu não tenho fonte aqui pra te dizer, eu vi tipo em programa de televisão, mas que um cabelo de uma pessoa que nasce hoje em dia sem tratamento de condicionador e shampoo, ele vai ficar seco em três anos, assim, mais ou menos. Em três anos, ele vai ficar seco ao longo da vida. Então a gente não vive mais numa época de princesas, onde a poluição não nos atingia, a vida cotidiana não nos atingia, a chapinha não nos atingia. A gente tem que brincar um pouco com essa coisa da química pra conseguir tratar bem o nosso cabelo. E às vezes, tu pensar que um shampoo não é tão tratamento quanto um creme ali em potencial pode estar impedindo que o teu cabelo fique perfeito. Eu amei dar esse recado pra vocês, porque essas duas linhas, em especial, esse 3CM, essa laje em capilar, e esses que eu mostrei com fotos, os ox, são shampoos que há muitos anos eu tenho confiado que há muitos anos eu tenho dado um resultado muito bom, não só em mim, mas como nos meus familiares, assim, e amigos, pessoas que eu indico. Claro que lembra que cada cabelo é um cabelo, tudo bem que a regra tem sido bem ampliada aqui no vídeo que eu tô dizendo, acho que acredito que muita gente vai se beneficiar com esses shampoos, mas lembra que se começar a dar errado com o teu cabelo, para de usar na hora e experimenta outro produto, porque realmente tem pessoas que não se adaptam com certos produtos. Tem gente que diz que não usa 3CM porque faz química, tipo, tem gente que acha que, acha não, que percebeu que fazendo descoloração, 3CM tava danificando o cabelo inteiro. Eu, na época de descoloração, e agora ainda com a descoloração aqui, toda essa ponta pra baixo é descolorida, já foi vermelha. Eu sempre usei esse shampoo de selagem capilar, e ele é muito potente, muito bom no que eu preciso. Deixo o cabelo domado, bonito, sedoso, parece que assim, ó, tu é de comercial de televisão. Vou mostrar aí pra vocês como é que ele tá atrás, tá assim. E... Mas cada caso é um caso, então toma cuidado na hora de avaliar. E eu ainda vou falar sobre o meu cronograma capilar, como que eu fiz, como que eu salvei meu cabelo da elasticidade. Também tem um outro shampoo de farmácia maravilhoso que eu usei nesse processo e que me salvou muito. Eu só não tô trazendo ele aqui porque ele é um shampoo mais pesado pra quem realmente precisa de reconstrução. Tem uma queratina bem pesada. Esses aqui, claro que vão ter um pouquinho de queratina, mas o que eu queria salientar mais uma vez é que assim, eu uso shampoo Lola, tá? Lola Cosmetics, por exemplo, que é uma marca bem legal, preço bem caro, não é nem considerada de farmácia, é produto estético mesmo. Tem lá no meu banheiro e ela não faz o que esse shampoo aqui faz, tá? Então, cada caso é um caso, cada gosto é um gosto. Se tu gosta de um low pool, de um low pool, óbvio que tu não vai usar um shampoo desses, né, porque ele é feito pra realmente dar um resultado mais imediato no teu cabelo. Agora, vamos ser sinceras, a gente não quer viver de low pool e no pool, a gente quer viver de cabelo bonito com as químicas que a gente tem à nossa disposição. E ao invés de tu cair num pantene, num seda, num dove, que tu vai estar ali usando, mas tu não sente nada, você fica com cheiro bom, vai nesse daqui ou vai lá nos óculos que eu indiquei, que tu não vai te arrepender. Esse vídeo não está sendo pago, não é uma publicidade, é uma coisa realmente que eu sentia que eu precisava dizer. Espero que vocês façam bom proveito, porque o cabelo de vocês merece, fica mais bonito. XOXO Gossip Girl!